Nossa senhora, o que tá acontecendo ali? Tá cheio de policial e um monte de gente de gritar ali. Eu tava ouvindo o pessoal gritando, ah, socorro, socorro. Olha, o policial tá cheio de dicône, essas coisas assim. Eita, eu vi alguma coisa. O que tá acontecendo? Tá, vou acender. No trecho, a gente corre. Beleza. O que tá acontecendo? Um pouquinho longe. Ai, eita, nossa, o que aconteceu? Vem, logo, vem. Rápido. Vambora, vambora. O que tá acontecendo? Vem, rápido, vem, rápido. Tá demorando demais. Onde que os policial vêm? Vamos morrer. Nossa, nossa. Nossa, que da rola. Ei, ei, pera aí, moço, pera aí. Tira uma foto comigo. Não, calma aí. Quem foi, garoto? Tira uma foto comigo. Vocês são aqueles helóis da televisão, né? Ah, sim, sim, somos nós mesmos. Vocês são helóis? Não, vilão. Não, vilão. Moleca, que nojo esse nome, você que sabe o que eu dizer. Ah, eu pensei que era helóis, desculpa, eu confundi. Tá, mas não tá indo, tá bom? Ah, tá bom. Tchau. E não falou nada pra polícia. Pode deixar, vou contar pra todo mundo que vocês são vilões de roubar no banco, né? Não, 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 pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, não. Não, não, desculpa, desculpa, desculpa. Vou desvagar você, meu pequeno, como dizia. Oh, oh, vocês têm alguma coisa pra me dar? Eu tô precisando. Você dá nada, meu filho. Tchau, e vem. Ai, que a gente não tem, eu não tenho dinheiro, mocha. Ai, tadinho. Tadinho, tadinho que nada. Nossa, foi você que usou esse poder aqui. Ah, tô aqui, nada, pronto. Vovó. Ai, eu tô ficando peso. Oi, 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 oi. Calma, já sei, já sei, já sei, te mandei. Ai, te mandei. Me ajuda, gente. É só andar pra frente. É só andar pra frente? Nossa, esse teco mesmo, ai, ai, é bem difícil sair. Eita. Para, pão. Tchau, e vem. Parados, parados. Eita. Tá. Pronto, agora vai pro. Quer saber? Erva gigante. Que isso? Nossa, nossa. Pronto, tchau, e vem. Que isso, que isso? Vamos lá, virar. Ela caiu. Mocha, desculpa, eu vou dar um jeito de capturar eles, tá bom? Pode deixar, eles são vilões. Eu vou te mostrar a base secreta, tá bom? Pode deixar. E vamos lá, eu só preciso chegar a eles. Ai, eu gostei deles. Elas são poderes de veneno. Sei lá, era pra ser uma vinha gigantesca. E de repente, ela ficou presa naquele treco. Cadê eles, cadê eles? Eles estão indo pra algum lugar? Olha só, não é mesmo, eles? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Rápido, querido, rápido. Tá bom, piora só um pouco, que difícil, tá? Ai, esses policiais estão da hora, vai, entra. Ai, quem vê aí? Hum, calma aí, calma aí. Ih, deixa eu ver se não tem ninguém vendo. Não, ninguém. Ah, dá pra isso aqui. Aba aqui, devagarinho. E aí, rapiu? Ih, ih, vai devagar, 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 devagar. Eu não sei se eu vi, eu não sei se eu vi, eu não sei se eu vi, eu não sei se eu vi. Ai, senhorita, que fez aquele era gigantesco. Ai, você de novo? Não, criança. Uhul, olha. Cara, você é muito da hora, você tem poder de fogo aqui e tem poder de gelo. Você usou um veneno. Você usou um poder de vinha gigantesco que fez ela ficar presa. Nossa, que foi? Até o fim Ai, 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 não, desculpa O que você tá fazendo, moço? Ai, 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 que que é isso? Agora vai, me explica o que é uma criança que tá fazendo aqui É porque eu Eu não posso contar no meu plano de chequeado que eu vou contar pra todo mundo É porque eu Eu, eu, eu fiquei curioso Foi por causa disso Ah, eu fico curioso Aham, é que eu sou tão Essa aqui é a base de vilões de vocês? Tem um computador aqui Também tem um plano de chequeado Ai Tá bom, moço Eita, ela vai usar aquele treco de novo Você fugiu? Eu sou bom nessas coisas, viu? Ai, ai, calma aí, ô senhor do balão de fogo Para com isso Desculpa Pra que você tá fazendo aqui agora? É o Ai, 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 então para, para É que, é que Ah, aqui nada pega fogo direito É que eu gosto muito de vilão e vilói, entendeu? Calma Desvia, 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 desvia Não vai pegar não, hein? Ufa Eita Ela consegue fazer uns pós Assim, por chão Ai, ai Fala, moço Agora vai, criança Desembolso Que eu não tô aqui Criando qualquer cabeça Eu tava pro clírio Meus pais pais Ah, seus pais É você seguir um bando de vilões Aham, um bando de vilões Ah, agora eu tô mais calmo pelo menos Tá, mas enfim Vamos explicar no 2, 1, 2 O que você tá fazendo aqui E bom, vamos levar você pros seus pais Vai, vai, vai Tá bom, olha Tá bom, tá bom Vem cá Vocês vão levar Vocês vão levar pros meus pais Vocês vão Você vai levar então a eles Beleza Tranquilo É agora que eu vou gritar Aquela moça pra ela vir Me ajudar Ai, peraí Calma aí Deixa eu ver Cadê ela? Será que ela vai aparecer? Aqui, ó Meus pais Oi, é aqui, ó Vem cá, vem cá Aqui Que foi? Você não vai pra lá não Por que não? Não tô mentindo, não Olha, você tá muito mal cuidado Pela sua roupa Pelo jeito que você tá Você é do orfanato É, você é do orfanato Você tá muito magrinho também Eu sei que lá eles não alimentam direito Ou você não tem família Ou você não é do orfanato Vai, explica logo Tá bom Eu não tenho pai não Molho na rua É o quê? Disfarçado pro policial agora? Não, não Molho na rua Tá bom, é agora Ô moça, cadê você? Ô, ô, ô Eu vou te levar pra Derrrui, derrrui, derrrui Olha, você que Eita, isso de vilão Tá atrás de mim Calma, gente Pela, pela Eu gosto muito de vilão Mas para com isso, cara Tá bom Não tá fazendo nada não Fala Não foi pago Não, tá louco Eu só fiquei curioso mesmo Tá, rapaz Ai, 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 ai Eu tô preso nesse peco Você quer ficar junto com a gente aqui Já que você não tem nada? É, como assim? Só que você vai ser um vilão E vai ajudar a gente a roubar Ah, eu já menti pra vocês Inclusive, já ganhei já Eu sou um bom vilão, não sou? Se você quer, vamos lá pra dentro Olha, se você quer virar um vilão Você vai ter que aprender muito direito Ai, ai É tipo essas areia aqui Desse jeito Ô, mas Deixa eu ver de novo Aquele poder que você usou Aquelas vinhas subindo lá Faz de novo, faz de novo Aquele que subiu uma por vez Isso Ele vai lá Beleza, beleza Nossa Que da jola Gostei Legal, né? Tá, vamos lá pra dentro, vai Mas não sabe pra onde anda, não? É porque tem um monte de assisteco É difícil Olha pra onde anda Vai, vamos lá pra dentro, vai Mas eu não tenho poderes O que acontece? Ué, tem muito super vilão sem poder por aí Ah Tá bom, então Eu vou ser E assim Eu vou criar uma armadura gigantesca E vocês podem me ensinar Como que faz isso, entendeu? A armadura virou o Tony Stark agora Você conhece o Tony Stark? Não, não Isso é de outro multiverso Não Já acho que deve ter alguma armadura pra você Deixa eu ver Dentro dessa caixa Dentro dessa caixa? Mas uma armadura pra criança assim Dentro dessa caixa? Não vai ter nada, não Não, tem um logo em trás Quer que eu coloque? O que? O trás? Não, não precisa não Você tem Tad? Algum Tad? Ué, se você tiver Se você quer que eu coloque Eu coloco Não, não tem nenhum Tad não Então tá Depois eu coloco então Tá, mas vamos lá Regra número um Pra super vilão Qual tiver uma velha Que não atravessa a rua O que você faz? Eu ajudo ela a atravessar Não Não Você chuta ela Você chuta ela E rouba a aposentadoria dela também Tá, agora vamos lá Segunda pergunta O que? Se o moço Se você ver Cair na carteira do moço O que você faz? Eu Dou pra ele a carteira Não Não Errado Você pega a carteira Pega o dinheiro Aí Você tem que pegar a carteira Pra você, entendeu? Ah, entendi Tá bom Se você ver o super herói na rua O que você faz? Eu Bato o meu Super herói Próxima pergunta Chega cá Próxima pergunta E aí Com o que? Próxima pergunta Você vê o gato na árvore O que você faz com o gatinho? Eu Derruba ele da árvore Exatamente Ajuda ele Não Eu gosto de animais Eu sou da natureza Não derruba nada Mas ué Você planta É coisa Ué Não Não tem nada a ver com humanos Você sabe alguma piada de planta? Eu sei uma Eu esqueci o nome É só ruim Ah, eu sei uma Qual? Ai, ai Você pega a semente Joga pra você e faz semente Nossa, que hora Você é boa Tá Olha, então Vamos fingir lá fora Ver se eu sou um bom filhão Vocês vão avaliar Pode ser? Vai ter que trancar a porta na cara mesmo Desculpa É legal vocês, hein Eu sou super filhão Eu sou super filhão Eu sou Ah, feio maraz Eu sou de feio com o maraz Tá, tá bom, tá bom Então eu vou tentar fazer o mais vilãozesco possível Tá bom? Ó, só se esconde Porque vocês estão tendo procurado pela polícia Ah, peraí, peraí, peraí Ah, ah, achei vocês Mas não é possível Mas demorou, hein Cadê? Tá ali, olha Ali, olha Tá ali Ah, tá aí Nossa Vai lá Eu quero ver os seus poderes Nossa, derrupa Ela é bem parecida com aquela policial Ela é bem parecida com aquela policial Não tem não Não tem semelhança nenhuma Vai Vai Vai, mascha os seus poderes Mascha os poderes Ai Mas o pé Ele me acertou Eu desviei Tirado Gostei Eu acho agora Ela tá mais forte Ele agora é nosso filho Ele é vilão Ele não é filho de vocês Ele me ajudou Ele o quê? Eu não ajudei não Não ajudei não Calma aí Você ajudou Tá bom Olha que da hora Ele tem poderes Chegando de fogo Ao mesmo tempo Ai, ai, ai Vocês que são Pica lá Pica lá Pica lá Eu tô alvo Tô vendo uma batalha De vilões de niróis Já que agora você é meu filho Tá bom, tá bom Não Ai 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 Congela ela Vai, mocho Congela ela Calma Vai daqui Eita Epa, tá no herói de vilão Eu vi isso Já na televisão TV lixão Vamos lá Vamos começar Só um pouquinho Vai Eu não quero conversar Eita Ela tá fria De ao mesmo tempo Ihhh Fraca demais Ela é poderosa Eu prendi ela Relaxa Hum Melhor seja uma reforça Heroeira Eu já chamei Eu já chamei Todo mundo Vamos, pessoal Ela tá presa Na minha via E aí Criança Acabou com ela Acabou com ela Eu vou te dar dois Eu vou te fugir Quem é Como que eu saio daqui Eu vou fugir Vai Tá preso Eita Ela tá enrascada Tadinha dela Tô com um pouco de dó Ah, deixa acabar Lá com esse trem Vai Fica paradinho, mocha Rapidinho Eee Ai Eita, ela ficou congelada Não Ela tá congelada Eita Mocha Eu vou chamar alguém Pra te salvar Júlio Oi Vamos Agora eu sou um vilão Eu sou um vilão Eu preciso Quero nome pra um vilão Eu posso ser o Batman Não Eu posso ser Coringa Vai, vamos Herói Que herói Ela tá um vilão Coringa Então Então Eu fui adotado por vilões Exatamente Tá, tá Tá bom Tá bom Eu vi que você consegue voar Você vai me levar Pra dar um passeio Por favor Eu sei que eu não tenho paz Mas eu não posso ficar reclamando Mas Eu tenho paz Agora Então Papai frio e fogo E papai Mamãe venenosa Isso aí Não Mamãe Vai com calma Esse treco toda vez Ela cria toda vez Esse treco gigantesco Tá bom Tá bom Tá bom O que esses botões O que esses botões aqui fazem Eu quero saber o que é Uma Uma passagem sequer É tá Eu vou Tá bom Não mexi nada Não mexi nada Desculpa papai Tá bom Mamãe Sai Desculpa Mamãe Meio vilõesesco Demais Eles ficam falando Ah mas você é um garoto Ele é o que Ah mas isso e aquilo O que você aqui faz Papai eu não vi nada Eu não vi nada papai Desculpa 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 Desculpa